Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando para vocês como fazer um passarinho de origami com uma folha quadrada, com cor só de um lado. Bom, o origami começa assim. Primeiro dobro, quadrado, meio, um triângulo. Bom, esse origami aqui é um origami bem simples, tá? Um passarinho bem simples, não esperem muito dele, não. Agora, você vai dobrar aqui essa ponta até chegar no meio. Dobrar aqui, dessa ponta até aqui. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou fazendo, certo? Não vou ficar falando tudo o que eu estou fazendo. E aqui faz a mesma coisa do outro lado. Bom? Bom, bom. Aí, beleza. Agora, vocês vão virar o papel do contrário. Vão dobrar aqui, daqui até... Vou pegar uma caneta. Daqui até aqui. De assim. Certo. Certo, certo. Vai virar do contrário. Agora, você vai dobrar essa ponta aqui até chegar no meio. De assim. Aqui também. Desse lado também. Bom, vamos dar uma olhada como que o origami está, por enquanto, tá? Bom, ele está assim. Bom, continuando. Agora, vai chegar a uma parte um pouquinho complicada. Você vai abrir aqui, um lado, tá? Puxar uma folha só pra fora. Uma camada só pra fora. E dobrar do lado contrário. Essa dobra aqui, ó. Ela está pra dentro, certo? Vai fazer essa dobra do contrário. Aqui está uma dobra em vale. Você vai fazer essa dobra e virar uma dobra em montanha. Então, ficou assim. Certo? Agora, você... Aperta aqui. De volta. E faz o papel. Se achatar. Por inteiro aqui. Pronto. Vai ficar assim. Faz a mesma coisa do outro lado. Você abre aqui. Inverte essa dobra. Essa dobra aqui está em vale. Você transforma a dobra em montanha. E achata o papel. Pronto. Vai ficar assim. Tá? Agora, o que vocês vão fazer é... Dobrar aqui. Pra cima. Até aqui. Tá? Daqui até chegar nessa parte, mais ou menos. Aqui do outro lado também. Agora, aqui. Você vai dobrar um tanto... Deixa eu ver quanto pra cima. Um tanto assim pra cima, tá bom? Tá? Não tem um local exato pra você dobrar aqui. Dobra mais ou menos isso. E agora, dobra um tanto assim pra trás de volta. Com o tempo, vocês vão ajustando por conta própria essa dobra. Pronto. O origami vai ficar assim por enquanto. Agora, você dobra tudo aqui no meio. Tá? Dobrou tudo no meio. Agora, você vai dobrar aqui. Assim. Reto pra baixo. Né? Marca essa dobra aqui. E agora, você vai fazer essa dobra aqui pra dentro. Vai ficar assim. Deu pra entender o que eu fiz aqui? Dobrar aqui pra dentro. Certo? E vou puxar um pouquinho só pra fora. Pra formar o pico do passarinho. Pronto. O origami é isso aqui. Agora, você só faz um olho nele. Certo? E o passarinho vai ficar mais ou menos assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.